Após empatar contra o Fluminense no último sábado, o Grêmio abre agenda e se prepara para o confronto contra o Palmeiras, marcado para sexta-feira, às 9h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Os jogadores gremistas retornaram a Porto Alegre em voo fritado na manhã seguinte ao jogo no Rio de Janeiro e, após uma folga no último domingo, se representaram na tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Com o objetivo de garantir a melhor condição física e técnica dos atletas, a Comissão Técnica programou quatro sessões de treinos até a viagem para São Paulo marcada para quarta-feira dia 7. Nesta terça, às 9h30, o Inter enfrenta o Criciúma no Beira Rio em busca de uma posição no G4 do Brasileirão após empatar com o Flamengo. Com a expectativa de cerca de 30 mil torcedores presentes, os ingressos ainda estão à venda, com algumas áreas livres disponíveis no estádio. A boa fase do time tem gerado confiança e o Internacional espera que a presença do público seja um fator decisivo na partida. Legenda Adriana Zanotto